Fala galera, muito prazer, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula para o professor Tiago Soares aqui, tá bom galera? Bom, aulinha de matemática hoje, sexto ano, matéria de geometria, tá bom galera? Vamos dar continuidade falando lá no módulo 1, capítulo 2 de figuras espaciais, tudo bem? Bom, eu vou fechar meu webcam porque vocês sabem que ela trava bastante o meu computador, tá? E vou colocar para apresentar a minha tela aqui, beleza? Assim que apresentar a minha tela, eu já começo a aula, show? Vamos lá, só o tempinho dela aparecer aí para a gente Show galera, aqui para mim já está aparecendo o que está apresentando Então vamos lá no seu livro, módulo 1, tá? Aqui ó, lá no capítulo 2, então vamos lá abrir o livro no capítulo 2 Figuras geométricas espaciais, tá vendo? E nós vamos lá, opa, deixa eu só voltar aqui, pronto Lá na página, deixa eu só colocar para a página Pronto galera, na página 146, tudo bem? Vamos aprender e falar um pouquinho sobre as relações entre vértice, aresta e face Vamos conhecer essas características dos nossos poliedros, tudo bem? Vamos dar continuidade aí Bom galera, então como eu estou falando aqui para vocês, ó Nós vamos aprender aqui a relação entre vértice, aresta e face de um poliedro Mas primeiro eu pergunto para vocês, o que são isso? Como identificar? O que é vértice, o que é face, o que é aresta, professor? Você está falando grego Então galera, olha só Bom, para começar aqui Nos poliedros nós temos algumas características, alguns elementos que se destacam, tá? E esses elementos são O primeiro deles é o vértice O que é o vértice, galera? O vértice é esse pontinho aqui, ó É onde os ladozinhos, tá? Se encontram, ó É chamado de vértice, tá? Bom, eu tenho a aresta O que é aresta, professor? Aresta, galera, é a mesma coisa que lado Ele só chama de aresta, ó Tá vendo esse ladinho aqui, ó Que ele forma a figura? Então, aonde elas se encontram, está o meu vértice Então eu tenho minha aresta O meu vértice E a face é o que forma o desenho desse lado aqui, ó Vamos lá Se vocês repararem bem Desse lado eu tenho um desenho Ó Aqui desse eu tenho outro Lá atrás eu tenho outro Tudo bem? Então isso são as faces do seu objeto, tá? Aqui nesse outro poliedro A mesma coisa, galera, ó Eu tenho aqui, ó O meu... A minha aresta Vou começar com ela agora, ó Aresta São os lados que formam a sua figura, ó Olha que bonitinho Beleza, galera? Ó Toda essa parte de preto aqui Que eu estou fazendo para vocês É chamada de aresta, tá? Porque é a parte que forma a sua figura, ok? Bom, os meus vértices É onde tem o encontro de duas ou mais arestas Olha aqui, ó Aqui eu tenho uma Aqui eu tenho outro Outro vértice lá atrás, ó Vocês estão observando Que eu estou cheio de vértice aqui, né? E eu tenho a minha face Né? Olha aqui, ó Esse ladinho aqui, ó É uma face Olha que coisinha linda Tá? Aqui dentro tem... Lá atrás, né? Na verdade eu tenho outra face Aqui eu tenho outra Aqui embaixo Aqui em cima Tudo bem? E a partir do polígono da base Nós podemos determinar a quantidade de vértices Tá? E a quantidade de faces e arestas do poliedro Isso aí vai depender de cada um tipo Então, por exemplo Na pirâmide nós temos os prismas e as pirâmides, certo? Então, na pirâmide Vale destacar algumas regrinhas Face É igual a quantidade de lados do polígono De base Mais um Ou seja, galera Vamos lá Se eu quero saber o número de faces Dessa figura aqui em cima, ó Eu vou até destacar ela aqui pra vocês Tá? Deixa eu fazer o desenho dela Fica mais fácil de vocês compreenderem Vamos lá Daqui aqui Daqui aqui Bonitinho, ó Vamos lá Vocês tem que ver que essa figura aqui É uma pirâmide, certo? E ele fala pra gente que a face O número de faces, tá? Que eu vou chamar de F Olha aqui, ó Deixa eu fazer um pedacinho branco aqui Pra gente aprender Pronto Ó Ele fala pra mim que o número de faces Que eu vou chamar de F Ué Só um minutinho Que a minha canetinha não quer escrever Como sempre Tá fazendo uma gracinha aqui Só reconectar ela Pronto Pronto Foi Então volta aqui Vamos lá O número de faces, galera Tá? Ele é igual a quantidade de lados do polígono da base Então a base, galera É o que tá no chão É essa partezinha aqui, ó Que eu vou até pintar pra vocês, ó É essa partezinha aqui, ó Essa daqui é a minha base, tá? Então quais são os lados que formam essa base, ó? Um Dois Três Quatro Mais um Então, ó Quatro Mais um É igual a quantidade de faces Então quantas faces eu vou ter? Face É igual a Cinco Se a gente parar pra contar Olha de baixo Uma E aqui, ó Duas Aquela lá atrás Três Essa daqui de trás Quatro E essa daqui da frente Cinco, não é verdade? Só que tem alguns Algumas Algumas Pirâmides Que tem muito mais lados Então fica complicado Se a gente souber Essa regrinha Fica mais fácil Tá? Bom Arestas, galera Ó, presta atenção Como é que eu vou calcular o número de arestas? Aresta É igual ao dobro Da quantidade de lados Do polígono da base Então, ó Aresta É igual ao dobro O que é o dobro? É duas vezes Então vou fazer aqui, ó Duas Não, tá de amarelo Tá muito Fazer aqui, ó De vermelho Duas Vezes, tá? A quantidade de lados da base Olha só Quantos lados eu tenho aqui a base? Uma Duas Três Quatro, né? Então duas vezes o quatro E aí eu vou ter, ó Que a aresta É igual a Oito Olha que maravilha E eu tenho aqui os vértices, né galera? Vértice Ele vai ser igual A quantidade de lados do polígono da base Mais um Então, ó Repara comigo Quantos lados eu tenho na base? Eu tenho quatro lados A gente já sabe Mais um É igual a quantidade de vértices Então eu tenho aqui, ó Quatro Mais um Vai ser igual A quantidade de vértices Que é igual a Cinco Não é verdade? Se você parar pra analisar Realmente temos cinco, ó Um Dois Três Quatro E um lá atrás, ó Cinco Tudo bem, galera? Então é bem tranquilo Bem fácil isso daí, tá? Vocês precisam Só lembrar isso daqui Aresta É o dobro da quantidade de lados do polígono da base Face e vértice É a quantidade de lados da base mais um, tá? Ó Tanto esse quanto esse é igual A medida é igual Dentro de uma pirâmide Já dentro de um prisma É diferente, galera Olha aqui, ó Vamos lá Vou desenhar um prisma aqui em cima pra vocês Pra ficar mais fácil de vocês entenderem Tá? Já que não tem como Show Vamos lá Rapidinho eu faço aqui, ó Eita Aqui, galera Vamos lá Não, com esse Com esse aqui Aqui eu tenho um prisma, né? Que eu vou desenhar aqui pra vocês, ó Bonitinho Pá Olha que coisa linda Pode falar O professor é um artista Pode falar Olha lá, galera Eu sou um artista Que isso Coisa linda Então vamos aqui comigo, ó Ele fala pra gente o seguinte Pra começar A face É igual A quantidade de lados do polígono da base Mais dois Então, ó Face É igual A quantidade de lados do polígono da base A base, a gente tem que lembrar Que é essa parte aqui do chão, ó Base é essa parte aqui, ó Certo? Se essa daqui é a minha base Ok? Quantos lados ela tem ali, ó Vamos contar comigo, galera Um Dois Três Quatro Certo? Então, ó Vai ser a resposta aqui Quatro Mais Dois Da fórmula E aí Face Vai ser igual a Seis Beleza E esse polígono aqui Possui seis Faces Agora, aresta É igual ao triplo Então, aresta É igual ao triplo Então, é três vezes A quantidade de lados Do polígono da base A gente já sabe que a base vale quatro Coloca lá E aí, quando a gente fizer, ó Aresta é igual a Doze Ok? E aqui os vértices Ele fala pra gente, ó Que é igual ao dobro Da quantidade de lados Do polígono da base Então, o dobro disso daqui, ó Duas Vezes O quatro Olha que coisa linda Então, ó Vértice É igual a Oito Prontinho, galera Bem tranquilo E bem fácil isso daí, tá? Então, olha aqui, ó No caderno de vocês Vocês vão fazer aí, ó Né? Claro Pra aqueles que tem livro Podem fazer no livro Mas pra quem não tem Vai fazer aí, ó No caderno de vocês Essa daqui é a número um, tá? Todinha Depois A próxima página aí, ó Deixa eu só diminuir aqui um pouquinho Na próxima página Você vai fazer todas essas questões aí, ó Tá? Deixa eu até passar rapidinho aqui Até Essa página só, tá? Então, só a 146 E a 147 E a 147 Beleza, galera? Show de bola Vou até dar uma ajuda pra vocês aqui, ó Esse polígono aqui, ó É uma pirâmide Esse é um prisma E esse é um prisma Então, pra fazer esse daqui Você vai ler essa parte de cima Que está de vermelho Ó Aqui, ó E pra fazer a letra B e a letra C O que está de verde, tá bom? Muito simples Muito fácil, hein? Deixa eu fechar aqui agora Voltar pra minha tela inicial aqui, ó Pra vocês Olharem esse rostinho lindo Vamos lá Prontinho, galera Então, olha só Mais uma aula finalizada com sucesso Espero que vocês tenham entendido Espero que vocês tenham gostado, galera Grande beijo Grande abraço Até a nossa próxima aula Fui que fui, hein?